Primeiro, deixar vocês muito à vontade, começando a dizer algumas palavras para vocês. Primeiro é o seguinte, vocês não vieram aqui, não foram convidados aqui para falar bem do governo, ou para falar bem do Lula ou da Dilma. O que nós queremos saber de vocês é outra coisa, ou seja, o que nós queremos saber de vocês é a partir das oportunidades que vocês tiveram e a partir do esforço de vocês para chegar onde vocês chegaram, como é que está a cabeça de vocês para o futuro? Porque o futuro é uma palavra mágica, ou seja, todo mundo almeja um futuro melhor, mais tranquilo. Todos vocês certamente já ultrapassaram o limite do sonho dos pais de vocês, porque, pela história que está escrita aqui de vocês, certamente os pais acreditavam pouquíssimo que os filhos pudessem ser doutores. Não havia possibilidade, não havia um horizonte de que o filho de um pobre pudesse chegar na universidade. Por duas coisas básicas. Primeira, porque quando ele prestava vestibular em uma escola pública federal, ele tinha vindo de uma escola pública estadual, e ele não tinha condições de competir com alguém que tinha feito curso nas melhores escolas particulares do país, que tinha feito o cursinho não sei quantos anos, e sempre as universidades de melhor qualidade ficavam para o filho das pessoas, que certamente não precisavam delas porque podem pagar. Essa é a contradição do ensino universitário no Brasil. Nos anos 40, nos anos 50, a escola pública fundamental no Brasil, você tinha algumas de boa qualidade. Se você pegar os principais intelectuais brasileiros, você vai perceber que todos eles estudaram em escola pública até chegar à universidade. Hoje, você pega grande parte das pessoas que são formadas, ou seja, não estudaram mais em escolas públicas, estudaram em outros colégios. Então, nós vivíamos essa contradição. Os pobres estudavam em escola pública no ensino fundamental, e quando o pobre ia disputar uma vaga na universidade, só sobrava para ele a possibilidade de estudar em uma escola paga, porque a pública estava reservada ao pessoal de maior nível econômico, de maior ascensão social. E o que acontecia? As pessoas se formavam, faziam o segundo grau, prestavam o vestibular, muitas vezes passavam, e quando chegava em fevereiro, que ia se inscrever, o preço da mensalidade afugentava o jovem. Ou o jovem ou a jovem. Ou seja, aí ficava uma adolescente dentro de casa, sem perspectiva de trabalho e sem perspectiva de estudo. Parte desse mundo nervoso, desse mundo violento que a gente vive, eu acho que é, sabe, praticamente o resultado de uma e meia ou duas gerações, entre os anos 80 e os anos 2000 e pouca, que não tiveram oportunidade de estudar e que não tiveram possibilidade de trabalhar. Como vocês, eu não tenho diploma universitário, mas eu fui o primeiro de uma família de oito irmãos a ter um curso técnico. Por conta desse curso técnico, eu fui o primeiro a ganhar bem mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma casa própria. Por conta disso, eu fui trabalhar numa fábrica melhor, que era a Vilares. Por conta disso, eu entrei no sindicato. Por conta disso, eu criei o partido. Por conta disso, eu virei presidente da República. Tudo isso pode acontecer com vocês. Ou pode acontecer muito mais. Não tem limite para a gente conquistar as coisas que a gente pode conquistar. E, para abrir esse debate, eu queria contar mais duas coisas para vocês. Por que surgiu o ProUni? O ProUni, depois de dois anos de governo, a gente andava muito inquieto, porque você não tinha dinheiro para fazer universidade. E o tempo de você fazer universidade federal era mais lento do que o tempo em que as crianças atingiam a idade de estudar na universidade e que você não tinha essa universidade para entregar para esse jovem. Então, a ideia do ProUni foi uma ideia, depois de muita inquietação, depois de um ano discutindo com o ministro Cristóvão na época, depois de um ano discutindo com o ministro Tarso Genro, surgiu, já com a dada, a ideia do ProUni. Havia uma inquietação no governo e a gente não tinha dinheiro. Toda vez que a gente falava em investir em educação, sempre aparecia alguém da fazenda dizendo, olha, não tem dinheiro, a gente não pode gastar, a gente não pode gastar, a gente não pode gastar, até que nós proibimos, então, de utilizar a palavra gasto em se tratando de educação. Era preciso olhar a educação como investimento e não como gasto. E o investimento que tem retorno, eu diria, muito rápido. Às vezes você empresta um montão de dinheiro para um empresário e você dá cinco anos de carência, seis anos de carência, às vezes até mais. Então, a formação, ela dá retorno muito imediato e ela qualifica melhor a sociedade. Pois bem, então, como a gente não tinha dinheiro, surgiu a ideia, segundo o Fernando Haddad, foi uma ideia originada pela mulher dele, que não foi aceita pelo meu primeiro ministro, e a ideia chegou. Eu tinha proposto ao ministro Valfrido, que não era da educação, era do turismo, eu tinha proposto ao Valfrido, que como ele é engenheiro, engenheiro gosta de número e gosta de encontrar soluções matemáticas, eu propus ao Valfrido que estudasse como convencer os trabalhadores para a gente utilizar uma parte do fundo de garantia para financiar curso para as pessoas mais pobres desse país. Sabe, antes do Valfrido apresentar a proposta, o Haddad apresenta a proposta do ProUni, que eu achei uma ideia simples, mas genial. Olha, o que foi? Você tinha um conjunto de universidades privadas que tinham dívidas com o governo. Essas dívidas, depois de muito tempo, elas passam quase que ser impagáveis. E qual era a ideia do ProUni? Bom, já que as empresas estão devendo, nós vamos tentar convencê-las a pagar esse tributo dela fazendo doação de bolsa de estudo em nome da dívida. Ou seja, eu devo ao governo, eu não posso pagar em dinheiro, eu pago, então, em bolsa de estudo para as pessoas de escola pública. Não foi fácil no começo, muita gente foi contra, muita gente foi contra, achando que a UNI mesmo, porque a UNI era muito aliada à nossa, então não brigou muito. Mas tinha gente que falava, não, porque o governo, ao invés de fazer escola pública, está dando dinheiro para a escola particular, está dando dinheiro não sei para quem. A gente não estava preocupado com esse discurso, a gente estava preocupado em saber o seguinte, sabe, é possível colocar um jovem da periferia para fazer universidade? Qualquer uma que ele queira, ou que esteja mais próximo? É, se é, nós vamos fazer. E aí fizemos o PROUNI, que no começo não foi muito bem aceito pelas pessoas já bem formadas, houve muitas críticas, como houve críticas ao Fome Zero, ao Bolsa Família, sabe, como há críticas a tudo. O dado concreto é que o PROUNI passou a ser uma chance extraordinária, e a gente passou a ficar muito feliz porque o PROUNI era uma coisa de coqueluche, em qualquer lugar que eu ia, tinha alguém para levantar uma plaquinha, obrigado, Lula, pelo PROUNI, obrigado pelo PROUNI. E hoje já passou pelo PROUNI, parece que um milhão e meio de pessoas, nem todos concluíram, há uma evasão, que eu não sei quanto que é, mas o dado concreto é que é um programa muito exitoso. Depois do PROUNI, veio a briga pelo REUNI. A briga pelo REUNI foi muito engraçada, porque tudo começou, porque eu não me conformava, das universidades, não quererem dar curso à noite, e não me conformava de saber que muitas vezes tinha sala de aula com três, quatro alunos e pessoas querendo estudar e não tinha possibilidade de estudar. Eu lembro que houve uma manifestação dos sindicalistas no Paraná, porque um companheiro queria que o filho dele fosse transferido para o curso e estava assim de vaga e, segundo o manual, não podia transferir, eles fizeram as manifestações e aí transferiram. Então, nós resolvemos criar o REUNI. O que é o REUNI, no fundo? A gente queria aumentar de 12 alunos por professor para 18 alunos por professor. Ou seja, que era mais ou menos o modelo de aluno que tem em uma sala de aula na França. Aí, a outra esquerda neste país, o pessoal bem secretário, quebraram várias reitorias pelo Brasil afora, quebraram, invadiram, fizeram a greve de fome, dizendo que nós estávamos banalizando o ensino superior, colocando muita gente dentro de uma classe. Ou seja, nós queríamos sair de 12 para 18 alunos dentro da classe e quem já estava estudando achava que era demais. Foi uma briga medonha, foi uma briga muito difícil, mas nós conseguimos vencer e conseguimos aprovar o REUNI com apoio da UNI, diga-lhe passagem, que nessa luta toda a UNI teve muito aliada junto conosco, sendo criticada internamente, mas sempre teve aliada conosco, participando, apanhando e batendo junto conosco nessa história. O dado concreto é que no primeiro ano do REUNI, nós saímos de 113 mil matrículas, que era a renovação anual no Brasil para 227 mil alunos. Ou seja, em apenas um primeiro ano, nós já dobramos o número de novas matrículas na Universidade Federal por conta do REUNI. Foi assim que surgiu o REUNI, depois de muita briga, e nós queríamos apenas sair de 12 para 18 alunos por professor. A primeira coisa que nós fizemos foi triplicar o orçamento da educação nesses 12 anos. E agora vocês percebem que tem uma revolução em andamento, porque foi aprovado que 75% do roito do petróleo do pré-sal será destinado para a educação. Isso demonstra que daqui a 20 ou 30 anos os filhos de vocês estarão sentados aqui discutindo com alguém e o mundo da educação será infinitamente melhor do que é agora. Ou seja, a cada ano a gente vai subindo um degrau da universidade. Só para vocês terem ideia, nós, nesses 12 anos, fizemos 18 universidades federais novas e, mais importante, 165 extensões universitárias, que era o desejo de levar extensões universitárias para o interior do país. Então, nós, nesse período, nós fizemos universidade do ABC, nós levamos faculdade para Santos, nós levamos para a Diadema, nós levamos para Guarulho, nós levamos para Osasco, nós levamos para Sorocaba. Fora a universidade aberta do Brasil, né? Fora os 900 polos de universidade aberta que têm como objetivo tentar formar professores para qualificar melhor os professores. O dado concreto é que nós saímos de 114 cidades que tinham ensino superior para 102 cidades. Mas, ainda assim, nós tínhamos uma preocupação. Ainda assim, nós tínhamos uma preocupação. Qual era a preocupação que nós tínhamos? Era que era preciso garantir mais possibilidade das crianças de estudarem, dos adolescentes de estudarem. Não se preocupe com criança, não, porque quando a gente tem 70, ou seja, quem tem 30 é criança. Então, o FIES sempre existiu. O FIES não foi uma criação nossa. O FIES sempre existiu, era financiado pela Caixa Econômica Federal. Mas, por que o FIES não funcionava? Porque o FIES ele exigia avalista. Ou seja, se o Celso fosse pedir o empréstimo na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica iria emprestar, mas pedia avalista. Ora, acontece que ninguém quer ser avalista de um estudante. O cara não trabalha. Vai pagar como? Aí é uma aposta cega no futuro, quando esse cara for, vai me pagar? Então, o que nós fizemos? nós, então, resolvemos fazer uma lei criando o garantidor. Então, quem é que passou a garantir a bolsa de estudo? O governo. Então, hoje, um jovem que for no Banco do Brasil pegar dinheiro para estudar, ele tem as condições, se ele for estudar medicina, durante seis anos que ele estudou, ele paga apenas 50 reais por trimestre. mas ele só vai pagar, ele vai ficar, depois que ele se formar, ele fica mais seis anos sem pagar. Já são 12. Se quando ele começar a trabalhar, ele for trabalhar na rede pública de saúde, está aqui, ele não paga nada. Isso vale para a educação. O que aconteceu? Qual foi o milagre do CIES? O milagre do CIES é que hoje nós já temos mais de um milhão e seiscentos mil jovens, meninas e meninos, financiando o curso pelo CIES. Ou seja, significa que a coisa aconteceu. O mais importante, eu falo essas coisas que é para poder politizar as pessoas, para poder politizar as pessoas, as pessoas terem consciência de como é que as coisas aconteceram neste país. Nós levamos cem anos, não sei se vocês sabem, que a nossa primeira faculdade foi em 1827, em Santo Domingo, na República Dominicana, foi em 1507, 15 anos depois que Colombo chegou lá. Na Bolívia, foi em 1624. No Peru, foi em 1550. A nossa só veio 400 anos depois. Quando a gente vê um atraso na educação brasileira comparado a outros países da América Latina, é importante a gente saber que havia uma cultura determinada pela coroa portuguesa que só podia fazer universidade aqui quem fosse para Coimbra. Aqui no Brasil não precisava ter faculdade. Pois bem, então veja, nós levamos um século para que o Brasil tivesse 3 milhões e meio de estudantes. Um século. Em 12 anos, nós já criamos mais 3 milhões e meio de vagas. Ou seja, significa que em 12 anos nós conseguimos criar a mesma quantidade de vagas que foi criada durante 100 anos. Nas escolas técnicas é a mesma coisa. Ou seja, levou desde 1909, quando o Nilo Peçanha fez a primeira escola técnica na cidade de Campo, no Rio de Janeiro, até 2002, eles criaram 140 escolas técnicas. Então, num século, eles criaram 140 escolas técnicas. Quando nós entramos no governo, tinha uma lei de 1998 proibindo que o Estado fosse responsável pelo ensino técnico nesse país. Nós tivemos que revogar a lei e nós, em apenas 12 anos, já fizemos 365 escolas técnicas. Ou seja, em 12 anos, nós fizemos três vezes o que foi feito no século nesse país. Por que eu queria dizer isso para vocês, para passar a palavra para vocês? É que, quando a gente diz que muitas vezes as coisas não acontecem porque não tem vontade política, eu não encontro outra explicação por que que tanta gente letrada, tanta gente estudada que passou pelo governo não se preocupou em criar universidade. Eu não consigo entender. A única explicação que eu tenho é que, como eles já tinham estudado, não precisava mais ninguém estudar. A impressão que eu tenho é que uma parte da elite brasileira pense exatamente assim. Tem que ter uma parte que tenha direito a tudo e tem que ter uma maioria que não tem direito a nada. A gente sabia, neste país, antes de a gente criar o ProUni, criar o Fies, criar o ReUni, criar as escolas técnicas, criar o Ciências Sem Fronteiras, criar o Prunatec, a gente já sabia, não precisava ninguém dizer. Quando nascia uma criança, a gente só sabia se ele ia ser doutor ou se ele ia ser um peão de fábrica. que a única coisa que a gente não escolhe é ser peão. Você não escolhe, só tem aquilo para fazer, você vai fazer aquilo. Então, eu acho que nós demos um passo extremamente importante e vocês são parte desse sucesso. Aliás, vocês têm uma razão do sucesso, porque se vocês não tivessem acreditado e não tivessem entrado, a gente não teria, quem sabe, essa reunião de hoje. Eu queria saber de vocês o seguinte, o que que isso mudou na vida de vocês e se vocês tiveram preconceito dentro da sala de aula. Porque uma vez eu estava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e uma companheira, que era mãe solteira, de 30 e poucos anos, com três filhos, ela me disse que ela era vítima de preconceito porque ela era do ProUni. então o fato de ela estar na sala de aula, numa universidade e paga, sabe, do lado de uma pessoa que pagava mensalidade, ao invés da pessoa ficar feliz de ter alguém estudando, a pessoa estava meio nervosa com ela porque ela estudava de graça. Então eu queria que vocês contassem um pouco. Isso aqui é uma conversa livre, depois nós vamos ouvir a nossa secretária-geral, depois nós vamos ouvir a companheira da Uni, mas o centro aqui, sabe, na verdade, o dia de vocês. Nós queremos ouvir o que significa e quais são as aspirações para vocês. Quais são os sonhos que vocês têm, o que está faltando fazer, o que vocês acham que ainda tem que ser feito para que melhore mais.